MrBeast, o YouTuber mais seguido, ganhou mais de 250 mil dólares com um vídeo que publicou no X, anteriormente conhecido como Twitter. O popular YouTuber disse que o vídeo era para testar quanto dinheiro poderia ganhar no X. Ele queria comparar os seus ganhos naquela plataforma com o que os seus vídeos ganham no YouTube. O seu vídeo tem atualmente cerca de 157 milhões de visualizações e esse número está a aumentar. O vídeo chama-se carro de um dólar versus carro de um milhão de dólares. Faz uma comparação entre carros de luxo. Segundo ele, os anunciantes viram a atenção que o vídeo estava a receber e compraram anúncios. MrBeast disse aos seus 26.6 milhões de seguidores no X que iria oferecer os 250 mil dólares. Isso significa que 12, possivelmente mais, seguidores sortudos receberão 20 mil dólares cada. O nome verdadeiro de MrBeast é James Stephen Donaldson. Nasceu em 1998 no Kansas, nos Estados Unidos da América. No Liceu, desenvolveu um interesse em perceber porquê é que os vídeos no YouTube se tornaram tão populares. Queria saber porquê é que se tornavam virais. Disse à revista Rolling Stone, houve um período de 5 anos na minha vida em que eu estava implacavelmente, doentemente obcecado com o estudo da viralidade, a estudar o algoritmo do YouTube. Acordava, comia comida da Uber Eats e depois sentava-me ao computador o dia todo a estudar sem parar. MrBeast é atualmente um empresário ambientalista, personalidade online e filantropo fenomenalmente influente e bem-sucedido. Ganhou inúmeros prémios pelos seus vídeos e trabalho de caridade. MrBeast, o YouTuber mais seguido, ganhou mais de 250 mil dólares com um vídeo, que publicou no X, anteriormente conhecido como Twitter. O popular YouTuber disse que o vídeo era para testar quanto dinheiro poderia ganhar no X. Ele queria comparar os seus ganhos naquela plataforma com o que os seus vídeos ganham no YouTube. O seu vídeo tem atualmente cerca de 157 milhões de visualizações e esse número está a aumentar. O vídeo chama-se carro de um dólar versus carro de um milhão de dólares. Faz uma comparação entre carros de luxo. Segundo ele, os anunciantes viram a atenção que o vídeo estava a receber e compraram anúncios. MrBeast disse aos seus 26.6 milhões de seguidores no X que iria oferecer os 250 mil dólares. Isso significa que 12, possivelmente mais, seguidores sortudos receberão 20 mil dólares cada. O nome verdadeiro de MrBeast é James Stephen Donaldson. Nasceu em 1998, no Kansas, nos Estados Unidos da América. No Liceu, desenvolveu um interesse em perceber porquê é que os vídeos no YouTube se tornaram tão populares. Queria saber porquê é que se tornavam virais. Disse à revista Rolling Stone, Houve um período de 5 anos na minha vida em que eu estava implacavelmente, doenteamente obcecado com o estudo da viralidade e o algoritmo do YouTube. Acordava, comia comida da Uber Eats e depois sentava-me ao computador o dia todo a estudar sem parar. MrBeast é atualmente um empresário, ambientalista, personalidade online e filantropo fenomenalmente influente e bem-sucedido. Ganhou inúmeros prémios pelos seus vídeos e trabalho de caridade. Qual foi o objetivo de MrBeast ao publicar um vídeo no X? Qual foi o objetivo de MrBeast ao carregar um vídeo no X? Como é que MrBeast explicou o sucesso financeiro do vídeo no X e como é que ele planeava distribuir os 250 mil dólares aos seus seguidores? O que motivou MrBeast a dedicar 5 anos da sua vida ao estudo do algoritmo? O que motivou MrBeast a dedicar 5 anos da sua vida ao estudo do algoritmo do YouTube? E como é que essa obsessão influenciou a sua carreira online? O que motivou o seu trabalho de